Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games Hoje eu vou trazer pra vocês mais um episódio dos Cortes do Rick E hoje nós vamos aproveitar esse evento maravilhoso da Bewitted O servidor de Menera ganhou esse evento Esse é um evento lá que você tem que sacrificar uns itenzinhos no Caldeirão da Bruxa, não sei o que lá E os servidores que vencem ganham um bônus de 50% a mais de XP durante 10 dias Galera, durante esses 10 dias nós vamos rushar o máximo que der no nosso Knife Estamos agora no level 613 E eu decidi vir caçar onde? Nos Booster Spectres Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco qual a XP que a gente tá fazendo com esse bônus Eu estou com uma Boost E também estamos com uma Prey de XP nos Booster Spectres E aí com a Boost a nossa XP vai para quanto? 300% de XP Estamos usando a nossa Eldritch War Mace É uma Mace que tem 50% de ataque Causa dano e enclave 3% de ataque básico nas criaturas do lado uma da outra Estou com proteção a gelo na armadura O Helmet está com Skill e o Robo de Mana E estou usando também esse amuletinho que dá proteção contra gelo Certo, senhores? Aqui nessa Hunt eu gasto bastante Supreme Porque é uma Hunt que realmente exige isso Pra que você faça a XP maior Pra eu fazer a XP maior aqui Eu estou usando o Combo em Área Que é baseado no Echore Mas Echore, Echore Gran Depois volta pro Echore E depois vai pro Echore Mas Isso faz com que as criaturas morram ao mesmo tempo E a XP ela sobe bastante Aqui a rotação vocês estão vendo na Cave Vocês já viram Eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores Como funciona a Hunt dos Booster Spectres Mas mesmo assim eu quero trazer pra vocês Com esse bônus a mais de XP Do evento da Bewither Exato Aqui estamos a 8 minutos caçando E já alcançamos a marca de 11kk e meio de XP Então realmente é uma XP muito alta Você upa muito rápido Mesmo aí sendo level 600 Eu gosto muito de caçar neste local Porque é confortável pro meu level Tem Hunt melhores Mas elas são bem disputadas Temos o Azura Mirror Que eu já mostrei também aqui pra vocês Nós temos também a opção de caçar nos Elfos de Fogo Só que sempre está muito cheio Essas Hunts Mesmo a gente usando o sistema de Claimd do servidor E aí então eu decidi vir aqui nesses Booster É uma Hunt que você pode começar a caçar aí No level 300 de Knife Pegando de 5 em 5 bichos Indo devagarzinho Level 400 você já pode começar a caçar aqui Tomando o Box E aí no level 500 e 600 Começa a ficar mais confortável Porque você vai tankar mais E você vai bater mais Nós estamos aí com o skill 122 na barra de club E eu estou aqui pensando, senhores Em fazer uma pequena alteração no nosso Knife Só que assim Essa vai ser uma alteração um pouco cara de fazer E eu estou pensando em fazer isso O que que acontece? Nós temos uma Hunt Que eu mostrei pra vocês também aqui nos cortes do Rick Que foi a Hunt das Sphinx A Hunt das Sphinx Ela é extremamente boa Ela dá muita XP Só que pra Knife de Club que usa Mortal Mace A XP é um pouquinho menor Eu estava pensando, senhores Em começar a treinar Axe Só pra botar o nível de Axe 110 Pra que a gente consiga caçar Sphinx usando a arma da Soul War Não sei se eu vou fazer isso Não sei se eu vou fazer Mas se eu for fazer isso Eu vou trazer pra vocês a evolução disso nesse personagem Só pra gente conseguir caçar as Sphinx batendo um pouquinho mais Claro A Mortal Mace não é uma arma ruim A gente consegue fazer uma XP muito boa nas Sphinx Rustado Com Prey A gente consegue bater 12.5 Quase 13 cacá de XP hora lá Mas dá pra fazer bem mais Nas Sphinx me falaram aí A galera que caça bastante Que tem Axe ou Sword e Bis de Morte Eles falam que dá pra chegar a 17 Então eu quero chegar a 17 também Então a gente vai tentar treinar esse skill de Axe Até o 110 Pra ver o que que acontece Eu nunca aconselho muito a galera Treinar dois skills de Kite Não aconselho muito mesmo Porque realmente você perde muito tempo Treinando outra skill E o seu skill principal Ele para de upar E você fica pra trás Porque o tempo que eu vou perder Pra colocar Axe 110 O meu club iria lá pra 127 Então assim É bastante coisa Do 122 pro 127 É muita coisa Mas Eu vou fazer isso Pela criação de conteúdo E pra mostrar Se vale a pena ter dois skills Vou trazer pra vocês Não vou fazer de imediato Porque nós temos séries Que estão chegando agora Nós temos a Dark Bones A série do MS do Zero Que vai chegar com força A guilda já está criada O nosso Sorcerer já está criado E a guilda dos Sorcerers também Então esse projeto De upar esse Axe Vai ficar um pouquinho Pra depois Mas eu vou conseguir Trazer uma hora Pra vocês A evolução Desse Axe Beleza Observem então Que já estamos fazendo 14.6 KK de XP hora Com o evento Da Bewitted Então realmente Aqui nos Brewster Spectre É uma hunt excelente Conseguimos fazer Muita XP Durante esse evento E ele ainda está rolando E eu estou trazendo Pra vocês ao vivo A evolução dos nossos personagens Todos os dias Então se você quiser Acompanhar Dar uma força Acompanhar a nossa história E fazer parte dela Você pode colar No primeiro link Da descrição E vir assistir a live Ao vivo Live offline Eu acho que não tem Bom Se vocês quiserem Acompanhar ao vivo Vocês serão muito bem vindos Nós tivemos aí O sorteio Dos 10 mil tibiaquões Patrocinados Pelo nosso grande Amigo Cris Que ajudou muito Nosso canal Eu agradeço muito Por toda a força Que ele tem dado Pra gente De coração O pessoal Que está fortalecendo O canal Colando todos os dias Eu agradeço muito Pela oportunidade De trazer esses vídeos Lives E criar esses conteúdos Para vocês Então Vale o seu like Vale o seu comentário Não vale? Então deixa aí o like E deixa o comentário Ajuda a gente A trazer mais conteúdos Aqui então Nós estávamos fazendo agora 15kk de XP hora E quase chegando No level 614 Senhores Essa é uma das hunts Que eu vou mostrar Pra vocês Tem outra Que nós fizemos também Que eu achei bem interessante É uma hunt alternativa Pra quem tem arma de axe E que tem arma De club O axe É por causa do Falcon Battle Axe Ele é extremamente Muito forte E dá pra usar Naquela hunt Que eu mostrei E nós temos O Soul Mimer No caso do club Que é excepcional Neste lugar Sword A Gnome Sword Ela é um pouco Fraquinha E aí fica meio complicado De caçar lá Pra quem é Knight de sword Mas se você for De axe De club A próxima hunt Que eu vou mostrar É bem interessante Mas claro Que a gente vai esperar Mais um pouquinho Só pra gente Alcançar o nível 614 E eu mostrar Pra vocês A evolução Obviamente Né senhores Então aqui Nós estamos finalizando E tá aí Level 614 Tamo junto Estamos evoluindo Muito o nosso Knight Então vem comigo Que eu vou mostrar A próxima hunt Que eu fiz Durante esse evento Da Bewitted Ele começou Faz dois diazinhos E eu quero mostrar Também Essa hunt Alternativa Que vale muito A pena Belezar Vem comigo Vambora E senhores Estamos aqui De volta Agora Na hunt Da Prision Cara De verdade Prision Menos 1 Cara É uma hunt Alternativa Mas durante Esse evento Da Bewitted Vale bastante A pena Porque a XP Está aumentada Estamos apenas Com a boost De XP Não estou usando Nenhuma Prey Aqui Mas a hunt Tá muito boa Senhores 9.3 Kaká De XP Ora Senhores Realmente É uma XP Muito boa Vale bastante A pena Caçar aqui Na Prision E eu vou contar Um pouco Sobre como Estamos fazendo Para caçar aqui Sem gastar muito E fazer um Profit Interessante No caso Aqui Estamos usando Na Falcon Plate Só o Embuiment De roubo De vida Mesmo No helmet Está roubo De mana E skill A arma Tem 3 slots Então estamos Com crítico Roubo De mana E roubo De vida Mas se você É de axe Você pode Colocar o crítico E roubo De mana Beleza Aí você vai Vim aqui E vai gastar Um pouquinho Mais que eu No caso Aqui é bom Você usar Void Boots A Void Boots Ela dá proteção Contra a Energy E aqui você apanha Bastante Para a Energy E aqui eu acho Indispensável Prismact Ring Eu usando Prismact Ring Paredes A Supreme E melhorou Bastante A nossa Hunt Quanto As runas No demo Outcast Você tem Duas opções De runas Você pode Colocar Low Blow Que é sensacional Ou a Zap E a Zap Vai funcionar Muito bem Também Mas a Low Blow É sensacional Crita toda hora E a gente mata Muito rápido No Dark Torturer É Freezing Coloca uma Freezing No Dark Torturer O Hell Ronde Tanto faz Só tem um Que você vai matar Nessa rotação Plague Smith Também tanto faz E aí não precisa De runa Nesses bichos Eu não coloquei Nenhuma Só no Dark Torturer E o Demo Outcast Mesmo Que é para aumentar O nosso dano E pode ver Que a nossa mana Fica topada Fica no topo ali Porque realmente É bem suave Caçar de Knight De Club Aqui Então vocês podem Observar a XP Tá aí 9 kk hora A gente chegou a bater 10 Só que eu estava Conversando com o chat Bastante esse dia Então a XP Eu dei uma abaixada Mas se você caçar Focado Você consegue bater 10 kk hora Sem prey Sem nenhuma prey Só com a boost Durante o evento Da B-Witted Então vale a pena É uma hunt legal Que dá para você Fazer bastante XP E grana Se você não tem Um bestiário É uma opção Para você Ah Rick Mas que level Eu consigo caçar aqui De verdade 400 Eu já testei aqui No 450 Assadíssimo 500 mais 500 mais Para você conseguir Caçar tranquilo E essa bomb No meu pé Vocês podem ver Que eu sempre coloco Uma Poison Bomb Por que eu tenho Que colocar uma Poison Bomb No pé Porque o Demon Outcast Ele sumou Nesse Energy Elemental Chatíssimo E ele não toma Energy E eu estou com arma De Energy Se você colocar a Poison Bomb No chão Esses Energy Elemental Eles não entram Na box Apenas as criaturas Que você interessa Finalizar Então é só você Colocar a Poison Bomb No pé Que ele coloca Uma Hotkey Para usar Em você mesmo Que ela vai Cair no pé Antes de você Bater os congos E não esqueça Dos Exeterres Aqui Exeterres É importante Todos os bichos Correm Só o Demont Cast Que não corre Mas o resto Todos esses bichos Eles correm Dark Torturer Corre Lost Soul Corre Bleed Walker Corre Todos eles correm Então dá Exeterres Quando eles estiverem Chegando no amarelo Para o vermelho Para sua box inteira Não ir embora Beleza senhores Então está aí o resultado É uma Hunt Bem tranquila Estava já 46 minutos Caçando Bem de boa E eu estou variando Entre essas Hunt Eu estou tentando Pegar Burster Spectre Elfo de Fogo Eu tento pegar Aqui na Prision A Prision sempre está livre Mesmo com o evento Sempre está livre Então a gente vai poder Caçar bastante aqui E eu caço bastante Na PoE também Se vocês querem ver As nossas Hunt Na PoE Está bem interessante Eu fiz alguns testes Comparando o lucro Que a PoE está dando Com outras Hunt E está bem interessante Se vocês quiserem Acompanhar ao vivo A gente está trazendo Esse conteúdo O link está na descrição E bom senhores Aqui está então A Hunt Uma hora Caçando aqui na Prision Fizemos aí Um 8kk e 600 de XP No total Foi bem tranquilo Uma Hunt muito boa E aí eu vou trazer Para vocês mais Hunt Durante esse evento Da Bewitted Que a gente foi fazendo E eu espero vocês Nas lives Nos vídeos Não esqueçam De deixar o like Compartilhar Coloca nos comentários Sobre a série Para a gente continuar Trazendo esse conteúdo Para vocês Todos os dias E muito obrigado Pela oportunidade De criar esse conteúdo Para vocês Tudo bem Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto